Na cidade de Nanuque, a Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos e uma mulher de 28. Os dois são investigados por torturar uma criança de 10 anos. O repórter Miguel Bras está de volta com as informações desse caso. Miguel? Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Civil, a prisão do casal foi realizada ontem durante uma operação. As investigações apontaram que a vítima de 10 anos estava em casa com a mãe, com o padrasto e com a irmã de 4 anos. Ainda segundo as investigações, a criança mais nova teria mentido para a mãe ao dizer que a vítima teria passado as mãos nas partes íntimas dela. Diante da situação, a mulher pegou um objeto e castigou o rapaz de 10 anos e com isso provocou vários ferimentos pelo corpo. As investigações da Polícia Civil ainda revelaram que o padrasto, ao saber também da situação, teria agredido fisicamente a vítima e precisou que a mãe interviesse para que ele parasse. Porém, a Polícia Civil ainda informou que o casal ameaçou a cortar a mão do menino. Segundo a Polícia Civil, a criança já havia sido agredida e torturada outras vezes. No entanto, o homem já possui passagens por agressão. O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas todas as providências. Além da prisão do casal, a polícia também apreendeu uma arma de fogo e várias munições. Saulo. É isso mesmo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Até segunda-feira.